Olá pessoal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública contra o governador Luiz Fernando Pesão por ato de improbidade administrativa. A ação foi ajuizada ontem pelo procurador de justiça Ricardo Ribeiro Martins. Decano do Conselho Superior do Ministério Público. A ação foi ajuizada no mesmo dia em que o Tribunal Regional Eleitoral publicou a decisão em que pede a cassação do governador e do vice-governador Francisco Dornelis por abuso de poder econômico nas eleições passadas. Em nota, o Ministério Público esclarece que o pedido se deu a partir de representação feita pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, sob o argumento de falhas nos investimentos na área de saúde por parte do Governo do Estado, que não teria repassado as cotas financeiras obrigatórias para o setor, como determina a Constituição Federal. Na representação feita no dia 26 de janeiro deste ano, o CREMERGE argumenta que o governo do Rio não cumpriu a Constituição Federal ao gastar apenas 9,74% da receita ativa do Estado na área de saúde. A ação, ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pede a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do governador. Pelo período de 3 a 5 anos, o pagamento de multa civil dê até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente, a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos, além do pagamento de danos morais difusos, em valor a ser arbitrado pelo juízo. Em nota, o Palácio Guanabara diz que as exigências de repassos para a saúde foram integralmente cumpridas pelo governo do Estado e que as contas referentes aos anos de 2014 e 2015 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações.